E aí meus calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui com a rota do Zang e com a campanha de volta A galera tá acostumada já Às vezes eu solto a rota de madrugada no meio da live Qual recordo todo mundo, obrigado Estou pensando aqui nas minhas ações Estou pensando aqui com outro exército Deixa eu ver se aqui tem Não dá pra ver, se aqui só tem vilãs pavorosa Corsários e 4 cavalarias fracas A gente não tem muralha 14 na guarnição 34 total Corsários, papapá Sombras, cristais negros Vai ser bem trito esse aqui Eu vou recuar em outro exército lá Vou fazer paz com o Carcaronte por enquanto Depois eu bato neles Eu preciso focar muito na cidade congelada O bosque morto Mesmo porque ele tá em guerra com outra facção aqui dos Reis da Tumba Então não vai ficar forte não Vou pegar um dinheirinho antes 900 Ele só tinha mais 3 cidades Se você tá do lado em uma Pois é, mas lá em cima a situação está mais tensa ainda Tem algum porto que dá para pegar talho Eu... não 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 quer tentar fazer uma emboscada para ver se vai? Eles estão em guerra ainda Porque só declarar a guerra aqui agora Provavelmente eles vão querer precisar de congelada Se eu ver aqui no meio do caminho Mais 35% de chance de emboscar Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo Declarar a guerra Agora aqui Emboscada 85% Se ele tentar ir para cidade congelada Estamos aí Provavelmente o deserto vai para Chagrat Não tem dinheiro para recrutar uma tropa e tentar deixar em marcha forçada Normalmente ele vai para cima Hã? Recrutar um general e deixar em marcha forçada perto desse daí É, mas não tem como andar depois de ser recrutado o general Esse não é verdade Não sei se Ah, negar onde vamos construir aqui uma guarnição melhor O outro é mais para me ajudar batendo as guarnições Tem muita guarnição deles A morgan já vai sofrer para bater nesse exército aqui Junto com as guarnições Tá, é isso Só rezar agora Aliado, move-se contra um povoado Ah, não precisa se mover Consigo reforçar? Consigo, legal Ah, eles encostaram aí? Aham O que aconteceu? Acho que você pegou reforço atacando o senhor dele, não é a cidade, né? Não, senhor Eu achei que o senhor estava dentro da cidade, eu ia acertar Tá bom Pode ser, campo aberto mesmo É porque eu não queria atacar ele agora Eu queria jogar ele Na verdade ele morreu por um conjo vampiro, qual é o Franz? Ué O Wallach Harkon, que virou pro caos no fim dos tempos Vou te dar esse aqui O que é que tem aqui? A cavalaria, Glame? Não, a pantalinha Pronto Aham, não sei se na Kaiju não é a Glanta desparada, mas vamos lá Reforços da superfície Reforços da superfície Tá Vamos nos posicionar ali pra enfrentar o reforço, né? Tô indo com o assassino matar o xhamã aqui e com o resto tô indo lá Vou esperar o seu vassal chegar um pouco mais perto aí, enquanto eles vão ficar cuspindo com a salamã Vamos lá Vai lá, Nakai Jr. Vou pegar eles rapidinho ali Ah, não tem voador nesse exército, né? Eita caralho É só o tirador montado, nossa Vamos lá Vai lá, Nakai! 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 Tome baforado anti-grande! Beleza, cheguei aqui Santeadores engolidos Santeadores engolidos Santeadores engolidos Santeadores engolidos Acho que a gente ganha do seu vassal chegar Eita! A gente tá bruto assim, né? Senta aqui Eu só não sei porque ele tá mandando aquele outro exército lá no canto Não sei se você viu que ele separou umas quatro tropas ali Não sei se você viu que ele separou umas quatro tropas ali Sim Ah, deixa eu ver Vamos dar uma mantícula aí pra você Ficou importado Pega aí Pega aí Tô aqui atrás das tropas dele Não solta magia em área em mim, filho da puta Não se dá O mago dele voltou, por isso que absurdo Calando Tá com jeito né que os nossos, lá vai Eu gosto de seguir o Laminodontes Eu não tenho nenhuma cria do Carlson, está tudo com você? Tinha uma aqui, eu matei duas, estava com você, com a Salamandra Estou derrubando mais uma aqui agora Reforços Cotovelada, cotovelada Isso, galera Falta só o Leon 3x0 que está correndo Pelo menos que não vai dar tempo de pegar ela Esse gol eu mexi de alcançar, mas ele já está perdendo Tem aquele do Carlson, nosso parceiro Não vai ser uma batalha, né? Tem aquele do Carlson do lado, seu vassalo Tem oito atacando lá, eu acho que... Acho que eles vencem Só para falar que eles fizeram alguma coisa E eu achando que a gente ia perder a batalha Sozinho Olha, tinha quatro cria do Carlson Eu não confia no Krogur Vai cair, vai cair Quatro cria do Carlson, não dá para peitar assim Do nada Do nada Será que se um deles sair da batalha, os outros também fogem, né? Uhum O que tem aqui? Um malabardo Já era Tá, acho que deve prosseguir mais uma galera aí Um Gelidus Cinco Isso ele matou dez, foi muito Ah, você está me zoando, né gravador Tá, voltou Ganhei a poção de cura Ganhei a poção de cura Depõe em vida dos combatentes Legal Não vai só de... não, só de si mesmo Em quem eu coloco essa? Provavelmente não vai cair, viu? Que apanha bastante Ah, não perdi nenhuma tropa, olha Tá Tadiva para Shulank Agora eu só tenho o templo azul para construir Contribuição de vassalos, será que eu pego isso? Mais cinquenta por cento? O que você acha? Muito bom, pô Eu queria pegar os Abençoados Vou pegar esse mesmo Vamos ver aqui Cavalaria alada Ganhei total visibilidade do território do vassal, pra quê? Eu já não vejo isso Olha lá Em vez de perder Seiscentos por turno Eu estou ganhando dois mil e duzentos Tá bom Ah, você já pegou então o negócio de vassal? Hã? Já pegou o negócio de vassal na instantânea? Aham É só por três turnos Ah... Achei que era para sempre Como assim? Pô, achei que seria para sempre Eu queria também Deixa eu só tentar roubar dinheiro aqui deles, de novo Dá para ver se eles... Se eles mandam, né? Ahn... Vou atacar os vampiros agora Será que eu troco alguma tropa? Será que eu troco alguma tropa? Desse aí, seria bom Vou pegar uns voadorzinhos É porque é tudo recrutamento global Leva o dobro do tempo Põe uns terradão de bola de fogo, tem? Tem... Terradão de bola de fogo, tem? Tem... Terradão de bola de fogo Você gosta de destruir meu toque, né? Sim Minha função é essa no coop Ah, tá Vou pegar dois dele Vou pegar dois O meu coro... Não, tá certo Vou pegar dois Só vai levar quatro turnos para recuperar Vamos ver Camaleão assassino Ninguém de guarda Não guarda mais resistência Agilidade Sobrevencialismo Eu não sei se eu coloco alguma coisa para aumentar a defesa dele Ou a velocidade De quem? Na Kaijr? Não, do outro O que você estava usando O calanguinho? É A velocidade investida A velocidade é bom, porque ele atira em movimento É isso Só para caçar um general inimigo já isolado O Nakai Jr... Deixa eu pegar O que é esse? Acho que é só isso Aqui? Faz esse aqui para diminuir a atenção Chega aqui na Kaijr Não era guerra nos vampiros para o seu vassal já ir para cima dele Esse foi ao contrário, se eles vierem em cima de mim Acho difícil Acho difícil Cadê? Vampirão Não, ele já está morrendo no caos Foram os Von Karsten aqui Os mais perto são os Von Karsten Caio Trata-me com o respeito que eu devo Ou eu vou te espancar Só bem Corno Que nem minha amiga fala Pô, a história mais triste do fim dos tempos é a da Isabela e do Vlad Eu não sei qual que é Porque o Vlad é uma pra caralho, essa Isabela Von Karsten E no fim dos tempos ela vira uma seguidora de Nurgle Ela é corrompida E aí ele não luta contra ela, deixa ela matar ele Eles não são irmãos? Não Von Karsten, Von Karsten É o nome da família, depois que ela casou com eles Ah, tá, entendi Ela era humana, pô, ela nunca foi sempre vampira não Muito triste, meu Aí, a fazer Dá aquela levantadinha só pra Esticar as pernas Confesso que eu estou cortando minha unha na passagem de turno Eu fiz isso, dois dias atrás Não tem mais unha pra cortar Até rar ruim A pior que eu costumava gravar, quando eu gravava solo, né As passagens de turno ficavam lendo a história do Warhammer Só que agora, quando eles arrumaram a passagem de turno, está extremamente rápido Não dá tempo de ler nada Coloca pra seguir os aliados do militar, daí demora Mesmo assim Não demora o suficiente pra ler, tipo, metade de um capítulo Às vezes dá tempo de ler duas linhas Vai ficar muito ruim Porque normalmente eu lia um capítulo por episódio, aí ficava de boa Por favor, jogo, não faça minha emboscada falhar Obrigado Só vai, Adalhard, eu confirmo Agora que você acordou Ah, que eu perdi dois exércitos Para esses servos locais Não foi uma boa sensação Vou ter rar ruim e pegou gripe ali Ah, tá Esse negócio é uma merda Mas essa pragança não funcionava de nada na campanha Agora o bagulho se espalha é igual o corona Elfo nobre que é parte de uma agressão Vai atacar eles? Não Nem vi qual que era o Elf Elirion Tá no vórtice Vamos ver Ah, foi pro outro lado? Mas porra é assim Ah, se você estivesse no meio das duas cidades, você tinha pego Pô, mas eu fui pra minha cidade mais perto pra eles atacarem Ah, tá Acho que eles estão indo pro outro lado atacar Ainda bem que eu voltei meu general Agora você pode atacar Nagar Você não vai fazer isso, né? Eu acho Não, você não vai fazer isso Ele vai fazer isso Tem guerra com os vampiros? Tá Ele tava com medo do caos, então E aí, a sua campanha de X-Level Vai começar quando? Aí eu já não sei Confesso que tem muita gente que é fã de X-Level Se você gravar, você ganharia de veras visualizações Ah, tá Não, mas daí eu gravo em sequência Warhammer Só vou gravar Depois que eu gravar todos os outros agora Qual que é o Warhammer que tá em andamento? Agora tem alguma? A linda nossa? Não, só essa Eu ia começar uma do Crook Aí eu gravei uns três episódios Daí eu perdi três Porque o gravador me sacaneou Faz um resumão e continua Não, mas eu não tinha nem colocado o primeiro episódio Ah Eu queria gravar aí uma semana antes De colocar Outfit Corrupção vampírica, gostosa Caraca, já pensou Eita O maluco é bruto Manda logo dois Deve tá com guarnição 17 De guarnição que tinha O que vai fazer, Oxlan? Nesse turno, nada Mas eu não alcanço no próximo Eu acho Você tá recrutando também Mas eu paro o recrutamento Só pra atacar ali Só pra evitar eles tomarem a cidade Ih, rebelião dos atos Queria poder colocar pra pular Os movimentos de heróis No multiplayer, mas não dá Tá câmera desabilitada ali em cima Acho que não ia dar certo Acho que ia dar toda hora Aquele desincronização Não, porque Seria pros dois Você desmarca aqui Ah, vou pular um momento de herói Aí tinha que ir pros dois Ok É sério que eu vou ter que salvar os orcs? É Sinais estranhos estão cravados Nesse talismã de formato estranho Se um emissário do escuro Colocar suas mãos nele Ele iria reconhecer o fragmento De seus mestres E seus poderes selados dentro dele Eu já peguei esse aqui O talismã do... Como é que é o nome do bagulho? Do chumbo É, vai ver qual é o jeito que eu peguei Cadê o meu doida boladão do outro lado? Aqui Fica pra você Cadê? A adaga das sombras Não Talismã Oh não, calma aí Qual que é o equipamento que tá com o meu General? Tá pra você mesmo, meu querido Talismã Do chumbo Armadura Fica com essa aí mesmo Aparentemente tem umas bandeiras boas aqui Bandeiras de troféis Causa medo e pavor Que isso, velho Surgiu dois anos de esquivinho aqui, mano Cara, dois anos de esquivinho Ah, tá Agora entendi O que? Expedição do alto éfico e visitante inesperado Tecris havia testemunhado a descida do meteoro E conhecia muito bem a natureza corrupta que ele possui Enviou dois de seus redentores mais capazes para recuperar o transporte Uma perigosa expedição e uma terra agitada no caos No entanto, enquanto a expedição de Azur trabalha para localizar a Pera da Guerra A caverna dos Picos de Obisidiana começa a ecoar com os sons de chados e arranhões Muitos clãs de scaven chegaram Cada um buscando e competindo para garantir a fortuna de Wapstone pra si Esse evento caiu pra você É, então Apareceu do meu lado aqui os caras Em qual? Ah, aqui achei Aqui os dois aqui É, provavelmente a gente está indo pra Harganeth Que não tem muralha Tem uma guarnição, mas não tem muralha ainda Bom, vou atacar Dargoth pra chamar a atenção deles Ué, achei que você ia atacar Nagar Não Tem muralha esse negócio aí? Não Não, vou resolver o tomate Hum, gostoso Ahn Obrigado Aqui Obrigado Vou fazer isso aqui pra ganhar reposição Dargoth Guarnição Ahn Tem obsidiana Dois tipos de construção de obsidiana? Ok Tira isso Repara isso Morgan Coloca Aterramento Diminui a chance de erro Já que jogamos magia o tempo inteiro Tá, não vou conseguir chegar em Harganeth a tempo Mas eu vou tentar machucar o exército dele o máximo possível Não liberando a facção da Moira de novo Eu tô feliz Ah é, eu apanhei de novo com uma certa pessoa na minha campanha Quem? A tal de Alariel Minha crush E tem uma magia um pouco chatinha depois que ela tá morrendo Eu gosto de quando ela começa a gritar na batalha usando magia Não foi fácil vencer ela Mas que dá? Você vai bater na minha crush? Não, é ela que bateu na Kai mesmo Tá, acho que é isso Deixa eu ver aqui pra esse xamã Na verdade eu vou montar exército pro outro Que é a magia nova Explora a magia adulto Coloca pra você Mais um doguinha Dois centauros Beleza Só sei que o meu toque tá melhorando já Só pra você atacar o bosque morto Estamos começando Eu não sei se eu tiro esse recrutamento só pra poder tomar a cidade Mas você nem sabe o seu alcance Show Parece que é um alcance no último pixel Ah, tem uma presença militar ali de 8 no castelo Temporhof E no castelo Drickenhof deve ter gente também Não sei, tipo de militar Não sei, sei Deve ter mais um full stack no máximo Acho que eles estariam em deveras perigos se você for lá só pra pegar a cidade Então deixa seu vassalo incomodar eles E deixa a magia adulto se matar também Ele vai perder as duds, ele não vai conseguir manter Deixa ele bater um pouquinho Nakai vai lá, salva, usa o Hork Infelizmente não dá pra passar direto Nossa, eu achando Cadê o exército que você falou? Que exército? O exército que você ia me maltratar aqui Mas isso aí é rebelião, mano Ah, tá O que eu tô achando estranho? Tá facção dos Anões do Carlos e a Roxinha Então, eu salvei só pra pegar a cidade Tá, só pra avisar Pra vocês não ficarem putos comigo Eu te ajudo, mas tem um preço Vocês Exato Qual que é a próxima cidade? Aquele pico de Grom será que tá com quem? Não sei, deixa eu ver se tem corrupção Tem osmose de Skiven Então, provavelmente Skiven Será que eu tô em guerra com um Skiven? Ninguém lembro Tinha algum Skiven aqui? Olha só se aparecer em algum evento Tipo esse que apareceu aqui pra mim Tô em guerra com um Clans Arnendo Você tá em guerra com eles? Eu não tô Se eu tivesse, tava fodido no momento Se eu tivesse em guerra com eles, eu estaria fodido no momento Lança cheia de sangue Aí, aqui tem os Anões, né? Tem os outros Anões Vamos pro Sul Nakai 31 já, olha Bichinho bruto E o Mago 35 E eu não tenho onde colocar ponta Sempre sobra ponta em herói agora Dá pra colocar tudo É, eu podia pegar os Anões de Stagodont, mas ele já tem o antigo Eu quero fazer o ritual Ele não deixa Deixa eu só ver se dá pra aumentar alguma coisa Preciso de 7500 Tem 500 aí? Tem 772 Ah, deixa eu tentar tirar do meu avassado primeiro, peraí É, já aqui não Dá aí, eu tô ganhando 2700 por turno Meu caminho culminou nessa direção Foi enviado pelos Ancestrais, ok O que foi? Mas já aceitei já O que? Oxi Deixa os caras, tadinho Acho que é só isso É porque eu construí um negócio de manutenção Não quer ir no Nakai Junior? Não, no Nakai É que ele tem muito desconto Eu acho que se eu tirar o Nakai ali e colocar o outro Acho que eu vou pagar uns 2000 de manutenção Tem agora doença no jogo? Sempre teve Só que antes não era tão efetivo Não é bem doença, né? É a peste que os scaven passam Ah! Tem um ritual deles que põe aquele sacerdote da praga Aí eles se matam em uma cidade e espalham uma praga lá Aí todo mundo que pisa na província ou tem uma porcentagem por turno de passar pra uma região vizinha Então, tipo, passa alguém lá e pega a praga Aí passa pra outra província Aí passa a praga pra essa província Aí a província passa pra outra província E assim vai até acabar Eu já quase perdi todos os meus exércitos pra essa praga de uma vez Não é só mantém em forte? Não adianta Não, você vai recuperando enquanto perde, né? Não recupera Ah, tá É um pouquinho perigosa essa praga Muito Afeta a guarnição, afeta você Ah, tá Tachstan tá querendo atacar a expedição do mestre da caça Que é quem eu venha ajudar contra a Loto Vai nessa O Loto, ele tá de aliança? Ele tá de aliança com os mestres da caça Aí se eu pego e me junto à guerra, eu vou me declarar a guerra a Loto É, seria um problema Não que eu não consiga peitar, né? Porque eu sou bravo Quando tiver mais perto, você vai pra cima Aí sim, Breton Demorou, mas foi, velho Só perdeu todo o resto do exército, né? Só sobrou o cara, velho Não é o rei Não é o Roberto Carlos Aí Tá, mas não pode faltar, né? Agora é a estratégia, não tô mais brincando Estratégia Agora minha confiabilidade tá muito baixa Tu traíste-me, Poseidon Eu tô em movimento Sim, vocês viram ao vivo e a cores Nakai se recusou a entrar em guerra com a expedição de caças Isso é quase um crime federal Tu do outro lado do mundo O que vale é o apoio moral Ah, tá Eu ainda tô conseguindo ver as tropas dele se eu quebre a aliança Sei não Eu não tô de aliança e eu tô vendo Mas era por causa da sua aliança Sai daqui, sai daqui Baqui, baqui Só me daqui, playboy Só me daqui, meu Vai atacar os elfos negros que estão fracos, ó Eu acho que é só pra fazer isso mesmo É Não achei comigo não que eu tô ocupado Ainda bem que é esse daí que eu tô em guerra Ainda bem que eu não tô Pro outro lado, pro outro lado Ah, você vai atacar O castelo já de uma vez Tizarina passa ao lado de Kisleve E você lembra do momento que pertencia a ela? Os lagartos tomaram dela agora Não, eu tomei dos rapos Nem vem Aquele calango de cristal vermelho lá O terra ruim do tablet Tem uma parte da campanha dele Que o objetivo dele é sacrificar Skaven Pro Sotec lá Aí tem uma parte da campanha dele Que você declara guerra em todos os clãs Skaven De uma vez só E tu chama todos os homens lagartos pra brigar com você Que ótimo, né? É quase uma cruzada Caraca, você afapanhou, mano Tem que salvar eles Sobrou alguma cidade deles? Tem a floresta principal ali Que fica no meio do império Normalmente eles nem avançam Isso, vai pra cidade Fica tomando atenção igual besta aí não Eu ganhei agora Reserva do vento de mar... Em todos os exércitos Top Esqueci de falar Eu quero começar a usar meu doida logo em batalha O que eu vou ganhar em sequência Mais reserva de poder Eu tenho o vento inicial Mais a reserva daí É um pouco apelativo né Esse Nakai Só um pouquinho só Os elfos não vieram me atacar Estranho Eles estão nu... Ah, eles sumiram mesmo Vou encostar em ground ali Aqui vem a guarnição Mas se eles te pegarem em marcha forçada não faz diferença Mas ainda assim vem a guarnição Só se for batalha relâmpago pra não vir Aqui é bem X da máquina pegar Esse aqui que constrói isso... Custo de construção reduzido em 5% para toda facção Porque eu peguei obsidiana É isso Tá bom Sim, eu sou um jogador de minecraft Eu pego obsidiana Ah tá Morgan, você até alcança o pilar negro Só não sei se eles estão ali ou se estão em Kauark Poder você estar Poder você estar Supremo de Grand Olá rapaz Veja que você tem 14 unidades aí Esperarei aqui pacientemente que meu exército tá chegando ali Pra facilitar meu trabalho Com cobra tributo tem cidade congelada agora Você pode ficar aqui fora pra gerar rebelião Menos um? Vai demorar Não tô com pressa não Ah tá, saco, agora menos quatro O que você vai gerar rebelião? Ele é sub de level Ah tá Você do outro lado aqui, pega mais um desse caçador aqui Mas se você tomar Nagar ali, você já gera uma rebelião na cidade congelada Só você espoliar Esse vai me livrar desse cara aqui na real Vou deixar só o outro Ah, fica aí, vai Pra liberar esses fanbees tem que fazer o que? Templo de Danul, tem que deixar o level 5 É, aí não tem como É sempre assim Deve ser muito melhor que esses meios gigantes Eu não falava dos meios gigantes Ah, eles são bons, mas já foi, né Próximo turno eu vou mexer o Duid lá em cima pra pegar a Shiraq e fechar a província de Grond Tentar, pelo menos Mais uma tentativa de emboscada Ou eles vão pra Arganefe morrem Ou eles vão pra Dargoth morrem também Então Só vendo o gravador aqui Eu tenho medo dele Ah, aumentou em milão Minha renda Quer dizer, daqui a pouco vai Vai abaixar, né? É, então cuidado pra você não recrutar aí E achar que tá positivo e voltar 100% negativo Não, não, não Não faltasse isso Dá mais dois turnos aí Triste Não tem o que fazer, na verdade Eu tô na mesma Por enquanto é só jogo da paciência Tá, excedente 9 Eu preciso de quanto? 14 Ou 14 Eu não compenso Me dá Imaculada e capacidade de exército Vou construir por último Aí o outro vai me dar o Gélidos e o Chifrudo E a terceira me dá Heróis Próximo Mr. President Ah, vou mandar ele lá no Em Teótica Talvez ele chegando lá Onde fica a batalha do Croak Talvez Mas então A missão do Croak aparece pra você aí Eu já perguntei isso Tá, a missão do Croak é fazer o ritual do Despertar Despertar Certo Aí ele vai liberar a primeira batalha Eu não lembro onde é Aí depois da segunda batalha Você consegue liberar o Croak Aí pra fazer o ritual do despertar Parece que precisa ter 20 unidades É isso? Eu tenho 40 unidades E aí o jogo que ainda não aceitou Você tá dizendo que eu não tenho 20 unidades Quando eu tenho 2 fui stack Já tem onde eu pegar um cafezinho Você tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Correu, né? Ganhou. Apareceu as estrelinhas ali. Ah não, ele atacou. Ó, ó. Falou que peita a guarnição junto com o exército, hein? Ó, ó. Toma. Eita. É, que ainda pilhosa de novo. Lide com isso. Simzlikar. É isso aí. Não é bonito. É, eu só falo Nakai Akriano. Pronto. Nakai acho que é o nome mais fácil de homens lagarto que eu já vi nesse jogo. É, essa facção aí, servos do caos, que tem os anões do caos. A barrinha aqui pra mim tá tipo 10% pra mim, de força. É, o meu tá um pouquinho mais. Ah, deixa eu achar esse corno agora. Eu poderia ignorar aí pro pilar negra, mas calma aí. Vamos andar até aqui. Agora até aqui. Ah, ele tá aqui. Ahn, alcance com 20%. Nunca. Ahn, acusar você joga com outro exército, né? É, só que eu tenho medo de atacar e eles recuarem e não dá pra... Terminar de matar depois. Ahn, mas aí você ataca com outro exército? Não tem uma coisa mais. Eu quero eles mortos. Peerless. Ahn, falta um tequinho, será que dá? Nossa, dá. Top. Marcha. Vai cá. Oxe, mas são os dois exércitos? Sim, apenas para matar o exército inteiro de uma vez. É muito legal aparecer o Mr. President aqui toda vez que você ganha. É, aqui nunca apareceu. Tem até aqui. O Arcanist abre um vórtice que leva até o fuço, nada que atravesse esse caminho e retorna. Ok. Parece assustador. Opa. O cara mandou um bom dia aí, velho. É. É só vai aparecer no vídeo. Ah, se ele souber que você ia gravar vídeo, com certeza. Ahn, bom. Doida. Fica do lado de fora da cidade aí. Menos dois. Oh, mais dois. Vem vindo para cá. Mais dois? Você já pode tirar o exército. É, mais um. É, estou indo para aquela ruína ali para colonizar. Ahn, o que mais dá para pegar? Você não vai ser muito caro porque ainda tem que mexer em exército da morga. Então pega dois lanceiros aqui baratinho. Ferro branco. Vai para o level quatro, que aí não precisa mesmo ficar aqui. Beleza. Você subiu de level. Coloca... Ahn, ataque corpo a corpo. Duida. Coloca... Aterramento. Na verdade, canalizador arcano, que é melhor. Só dá mais magia. E o guerreiro aqui. Coloca... Defesa corpo a corpo. Perfeito. Eu acho. Agora o bosque morto está nas minhas mãos. Agora o bosque morto está nas minhas mãos. Caracaraca e... Caracazu. Até o final da campanha, a rola não acerta a pronúncia de Caracadraque. Caracadraque. Uma nova preocupação. Relatórios recém denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa. Estão alistando broncos e isso precisa parar. A cruz de recrutamento aumentou, mas a cruz começa com dois níveis a mais. Você vem e tem muitos segredos homens lagartos. Muito. Mas tá bom, né? Porque tipo, cada homem lagarto nasce com um propósito já. Então o propósito dele ser guerreiro, ele vai ser guerreiro e foda. Não tem essa de broncos. Coisa de império. E se ele nasceu para ser bronco? Não, ele vai virar outra coisa. Não vai virar guerreiro. Ah, tá. Vai sentir. Por qual motivo eu recrutaria um terceiro exército? Não sei. Tá, isso aqui só me dá... Desbloqueia calango, chefe calango. Mais 10% de movimento. Velho Saurio. Sacerdote Calango. Duração de recrutamento, menos 1. Para Calango, Luxauro e Saruculança. Laminadontes. Pior que não faz nem diferença pra mim isso. Não vou gastar dinheiro não. Acabou o meu dinheiro. A parte boa de ver você jogando com Nakai é que eu posso dar uma repaginada na facção. Porque eu nunca fiz uma campanha longa com ela. Agora eu já tenho uma lista de problemas pra arrumar dela. Por quê? Porque eu sou segundo exército e não consigo recrutar nada que não seja local. Então esse é um problema. Não consigo construir nada de recrutamento. Esse é um problema. Recrutamento não, mas ele... Ele diminui o tempo de recrutamento. Mas ainda assim ele tem que ter recrutamento local. Porque jogar de horda já é chato. Quanto mais tempo você ficar parado, pior ainda. Eu tô gostando. Ah, eu tô gostando. Meu demônio! Opa! Rona, dois turnos atrás. Cadê o exército que vai me assustar? Cadê esse corno? Cadê esse corno aqui? Deixa eu ver. Guarda Infernal, eita. Imortais, eita. Opa, tá melhorando. Tem acólitos de rachute aí? Algum exército? Lama-sul. Lama-droll. Opa! Death Tricker Rocket Launcher. Delícia! Aniquiladores em algum? Aniquiladores. Devastadores. Foi nesse momento que Rona sabia que havia cometido um erro. Roby Goblin. Ah, ele tá de boa. Eu só não consigo atacar os três exércitos. Ele fica acampado aí quietinho, rapaz. É, eu também não consigo fugir então. Pelo menos você ganha bônus de... Ah, você não ganha bônus nem acampando. Porra, não é essa mano? Não. Só imune é desgaste. Toda facção que acampa ganha bônus de defesa. É, mas o programa do Nakai... Você vai mandar pra alguém esses programas? Sim, pra minha página de mods. Ah, tá. Vamos lá, próximo turno eu tenho menos 5% de manutenção de novo. Podia aparecer, né? Quanto que eu ganho de desconto. Não tô. É. Apesar que se eu tirar o Nakai ali eu vou descobrir, né? Só pra dar um reload ali eu cansei já. Aê, salou da gripe. Só o Rona aqui não, aparentemente. A gripe do esquerdo é tão forte que passa pra fora da tela. Ih, meu vizinho de dia acordou. É isso aí. Uhuuu! Sabado. Tá com o celular aí? Tô. Vou te mandar ali o Mr. President. Já fiquei craque em desbloquear meu celular sem o botão que caiu. Tô. Chegou aí. Cadê? Ali embaixo, onde tá... Ah, a fotinho dele ali embaixo. É, ele fica ali. Meu Deus! Não é porque ele tá selecionado pra você não, na hora que eu clico pra batalha? Uma troca de turno ele seleciona sozinho. Pode entrar ali, mano... Seus os ienes não está lá. Ah, mas... Onde vai? Caraca, a facção do Teclas tá perto da minha... Província, né? Invadiando minhas fronteiras? o pacto de agressão tudo bem vai e o cara tá meio morto já E aí a nossa outra faz alguma coisa Nordland falei onde só de ver as as lojinhas tudo aberto Fiquei tão feliz e só sei que eu estou curioso para os eventos apocalípticos de Maio e aparecer o chuchulo aí a gente tá fudido cara que apareceu continua ia ser foda tô longe do mar mesmo que se foda E aí 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 e a pessoa ir lá e tomar eu acho que eu vou ter que atacar o caraca-draca os cara do caso não foi por cima de você em e foi não foram eu tô com medo na cai é poderoso e também porque eles estão recrutando ou não não E aí 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 e quer dizer que você esperou o cara colonizar a cidade ver guia ela melhorar a tua E aí 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 e ele hayarei ele aí e aí E aí Oi e aí e aí Você não está querendo lutar hoje? Não, conta com a Elf. Ah, tá. Não sei como é. Depois de bater no Malekith, fica enjoado. Tá, agora dá para construir aqui esse negócio para diminuir a corrupção. A gente já vai ajudar várias províncias. Você destruiu o Baxk morto, não? Falta Nagrar aqui na direita. Coloca um cavaleiro. Se você pegar aquele exército ali para atacar Nagrar, ele não vai conseguir. No automático, acho que você mata ele. Coloca o druid ali, você falou? É, você falou que ele ia matar o exército. Ele tem... 13 não dá não. O exército tem 9. Não, não estou dizendo. Você não falou que ele ia matar ele? Ou era o outro? Ah, sim. Mas eu ia dispensar mesmo. Precisa fazer suicídio. Deixa ele morrer com um soldado. Para cá. Pega mais dois lanceiros. E... Mais um deles. Caçador. Na Gara onde pode reduzir mais a corrupção vizinha. E aí... Eu vou fazer isso. Atareza dos Condenados. Coloca isso aqui para ganhar dinheiro. Algum lugar que eu não estou cobrando ainda. Só na minha pior província ali. Realmente, parece uma história do Texas do nada aqui, velho. Príncipes Decacônicos, Fênix do Coração Gelado, Fênix do Fogaréu, porra é essa? Ainda bem que não tem que ganhar com eles Por que a ordem do mestre feiticeiro está aí? Acho que ia ficar de parte do evento dos Skaven, vieram junto Ninguém bateu em caro de cara ainda Ainda Não tem o Skaven que nasce ali? É o Thread Ah, eles mataram O Mr. President ganhou um nível, olha Vai lá, enter ótica Só para ver se eu consigo liberar a batalha do croak Acho que tem algum bug referente a esse negócio do despertar do Nakai Aham Vou colocar esse aqui só para deixar agora Não, esse aqui é melhor É, deixei isso debaixo mesmo Eu não sei se eu consigo peitar os três exércitos Será? Vamos ver aqui Ei, você acha que eu peito ou não? Se quiser tentar ficar traumatizado você que sabe, salva antes Não Mas te avisa que você vai perder gente Não mesmo Auto-C, não auto-C não Só o vento rápido Não Esse cara que está falando que para aparecer a missão do Nakai Antes aparece um evento que você escolheria entre quatro escolas de magia Apareceu alguma coisa disso? Não, valeu Eu sou meio esquecido então Ah não, é quando faz o ritual despertar Ah, mas eu não consegui fazer o ritual despertar Opa Isso mesmo Bala de fogo Bala de fogo Então, ctrl s de novo Andres vonivalderhof Quando está em alemão eu consigo Partiu fight Já que tá dando automática, já tá positivo Ah, mas aí você não vai conhecer as unidades maravilhosas Salvou? Sim Ah, tem umas machucadas, tá de boa Ainda assim são quatro São três infernal e dois Mercenário Estratégia Rush Aprendi com Como fala? Amado é Rush, né? Tipo isso Nossa, eu posso invocar oito unidades na batalha É, fica atento pra invocar um monte de artilharia que ele tem Quer algum voador aí? Então, um só Pronto Partiu fight Que o bombardeio comece Ah, ele vai tentar juntar todas as unidades, então tá mais fácil Não dá de parada lá atrás, hein? Hum, tá falando que o Wyvern aqui ameaça fraco os voadores Saca o peito Acho que ele vai dar O que é isso? Não tem que entrar Aqui na verdade esse Wyvern é invocado ainda, não é nem um bicho do exército Ah, tá Resguei Peguei Peguei um caninho É sério que ele deixou um bicho ali do nada parado? Se conseguir passar com os voadores para a artilharia que está lá no fundo Talvez minha guarda só tenha tomado a artilharia e está sendo derretida já Tem que ver a forma de se passar com oкоf, para a artilharia. Isso tem um bicho ali do nada! Então vamos para a artilharia. A jada dos ventos é bem útil A jada dos ventos é bem útil A jada dos ventos é bem útil Se conseguir encaixar uma A artilharia está morta O Nakai matou ali o General Douglas Tem 3 Sai daqui Morreram, sai daí Tem um Morreu Vai para os aniquiladores Salamandra aqui Tem um peixeiro ali Será que eu estou quase sem magia de vento Ah, a magia dos deuses É essa Só para acabar com o estilo na batalha Morreu mais um senhor Morreram O que é o Nakai? É o Nakai O Nakai O Nakai Persegui o maço Será que você vai ter que voltar de novo? Acho que eu vou pegar Mas vai ter um gelido ali no meio dele O Nakai 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 Também o Sauru é um pouquinho bruto O Nakai Tipo, a gente quer dar uma chance para eles Mas eles ficam sem chance É meu? Eu não consigo pegar as unidades de volta a sua Não, mas eu consigo te devolver Não, só para a gente lançar O Nakai Você está lá lutando para lá Epa, o Sauru é meu Acelerar aí Os mortais lá no meio do mapa Mais um inimigo morreu Eu não devia ter matado os generais, né? É, mas é bem difícil de distinguir as loucuras aqui É Tem um orca mercenário bugado na pedra ali É paradão, está vendo? O único cara na bandeira parado lá Ah, tá Ele está nem tentando fugir, ele está parado esperando alguém vir matar ele Matou? Não, ele está lá ainda parado Não, só bugou de vez Eu vou mandar o Sauru para dar um oi para ele Espera aí Não, eu mandei aqui Joga uma máquina dos deuses em cima dele Nossa Tadinho Não Não Caralho, se ficar vivo é foda Se ficar vivo é foda Caralho, levantou Monstro Caralho, ele acordou agora pelo menos Ah, pelo menos fugiu Acordou Tancou Depois de tomar um raio desse não morrer Estranho Aí ele fica apanhando dos três Nas unidades morcego Aí você fala Porra, qual é uma unidade que custa 50 por que não está batendo no meu dragão? É porque são 180 É porque são 180 Vem aqui, vem Acho que não alcança de novo Não, não alcança Vem a primeira aí? Não, vai ficar perto só Fica de boa aí, quietinha Eu não perdi a humanidade Top Então, roubar tecnologia No Calango Não tem mais nada a colocar nele Eu fiz upgrade de todas as magias da Nossa, o nome do orc que está ali embaixo O orc queima barbas Então Então Isso definitivamente vai para o livro Dos recordes Tá, deixa eu ver Não dá para fazer nada Eu não quero fazer nada Deixa eu ver o castelo aqui Se ainda está com a guarnição Zoada Não dá para ver Partiu Turno Chegou o mozão aí ou não? Não, mas Depois daqui eu vou salvar E a gente Para Tá Quer dizer, outro mozão né Porque eu estou aqui Beleza Ah, o Mazamundi não confedera Tô puto com ele Na dúvida compra a cidade Evita estresse Mas eu tenho que comprar capital dele Vai me custar uns 20 mil É, dinheiro não falta no final da campanha É Minha campanha do Luthor Hargo e do Malekith No canal prova bem isso Ah, eu vi Você está ganhando acho que 80 ou 100 mil por pouco Que vida difícil Malus, tratado de paz Não Eu não estou em guerra com ele Eu estou com ataquei a cidade de Ataquei Malekith né Ele é aliado Ah, tá Acho que você é só convidado para entrar em guerra com a facção Que eu declarei, não os aliados Não sei, tem certeza Feiasco Negro Feiasco Negro Feiasco Negro Feiasco Negro Feiasco Negro Isabela Von Karstein Isabela Von Karstein Tchau. Tá bom que a gente pode gravar o dia inteiro amanhã. Uhum. Quer gravar depois do almoço? Pode ser. Quer dizer, o almoço tá pronto, né? São 15. A minha gata veio aqui ontem. Quer dizer, antes de ontem, né? Ela falou que veio quinta-feira à noite pra me fazer uma surpresa. Eu falei, surpresa ou veio ver se eu tinha trago mais alguém? Ela falou os dois. É descarado. Ah, venceram o Fausto Infernal? Ela tirou o sarro de mim, eu tiro o sarro dela. Talvez a gente sim, quase. Beleza. Porra, eu destruí aqueles três exércitos e não diminuiu a barra. A bainha tá igual a igual ainda. Não corre não. Corre não que é pior. Vem tranquilo. Correram. É assim agora, né? A gente vai resolver isso aí depois.